Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus! Gente, hoje é uma quarta-feira, tá? Dia 16 do 10 de 2024, começando mais um vídeo. São exatamente 3 horas e 45 minutos, né? E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer uma opção pra vocês. Ela não é tão econômica assim, tá? Eu paguei 20 reais no quilo, mas é uma opção maravilhosa pra você colocar no seu cardápio. Eu vou fazer um copa-lombo na chapa, mas se você não tem chapa, gente, não tem problema. Você faz na frigideira que dá bom do mesmo jeito, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje é esse. É um copa-lombo e ele é maravilhoso, gente, porque ele tem uma gordurinha assim por dentro, sabe? Então, ele fica muito suculento, ele é muito macio. Então, pra quem trabalha com churrasco, é uma dica maravilhosa, pra quem não tem o costume de usar o copa-lombo. Ele é melhor, gente, do que a picanha suína. Porque a picanha suína, ela é ressecada, já o copa-lombo não. Ele é bem suculento. Então, pra bife, ele é ótimo, gente. E vale muito a pena você colocar no seu cardápio, porque as pessoas gostam demais. Tem uma ótima saída, então, não tem erro, gente. Coloque que vai dar bom, ok? Então, o vídeo de hoje é esse. Bora pro vídeo. Aí, aqui, gente, olha só. Eu tenho 10 quilos, tá? De copa-lombo. Só que, quando você for comprar o seu copa-lombo, gente, você pede ele sem osso. Se você for comprar no açougue, você pede sem osso. Agora, se for no mercado, sabe? Aí, você procura sem osso. Porque tem ele com osso também. Então, ele com osso não é legal, porque aí você vai perder dinheiro, né? Porque você vai tirar o osso, vai jogar fora, então não vale a pena. Então, você tem que comprar ele sem osso, tá bom, gente? Aí, eu comprei assim, separadinho, tá vendo? Eu comprei ele lá no Trembom. No Trembom, no Atacadisha Trembom. No Seasa, tá? E lá, ele vem assim, ó. Já no Fortinho, quem é daqui do Rio de Janeiro, né? Já no Fortinho, ele vende com osso, gente. Não vale a pena comprar com osso, ok? Aqui, gente. Como que é o Pacaloma? Pra quem não sabe, olha. Ele é assim, tá vendo? Ele parece com o Pernil, tá? Só que não é Pernil. Eu lavei. Já lavei. Vou mostrar pra vocês como que ele é por dentro. Olha só, tá vendo, gente? Ele tem essas gordurinhas aqui, ó. Aí, a gente vem e faz o bife. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem essas divisórias, sabe? Parece que ele vai abrir, mas ele não abre, tá, gente? Não corta muito grosso o bife, tá, gente? Essa abertura aqui, ó. Ela é o suficiente, tá vendo? Vou fazer na frigideira, gente. Frigideira bem quente, tá? E é isso, né? Pra esse mesmo, a gente vai cortar, né? Pra quem não sabe, né? Pra quem não tem uma costuma aí, ó. E antes, eu já cortei o nosso copa-lombo, tá? Ficou bonito, né? Ficou quase uma açougueira, meu povo. Agora, vamos temperar. Tenho aqui, gente, três limões, tá? Vou colocar bastante limão. Lavei o limão com sabão, tá, gente? Porque, amor... Tô gravando. Porque a nova variante da Covid tá por aí, né, gente? Então, eu tenho que higienizar bem as coisas. Tem que tá sempre lavando as mãos com sabão, né? Tudo que você for usar, tem que lavar. Eu saio lavando tudo, gente. Eu já era chata depois da Covid, então. Só piorei. Lata, se for usar, gente, lava com sabão. Não passa só água, não. Lava com sabão. Aquele pacote de extrato de tomate, lava com esponja, sabão, entendeu? Gente, tem que lavar tudo. Foi. Três limões. Vou deixar a casca aqui dentro mesmo, porque ela dá um gostinho, saborzinho. Aí, aqui, eu vou vir com uma colher de sopa de tempero baiano, tá? Gente, se você tem alecrim, coloca alecrim. Fica muito bom, gente. Carne de porco com alecrim, tá? O alecrim acabou. Uma colher de sopa de pimenta do reino com cominho, tá? Lembrando que eu tenho 10 quilos aqui, gente. Você vai fazer pouca quantidade, é uma pontinha da colher de sopa, tá? Alho. Uma. Duas. Duas colheres de sopa e um pouquinho de alho. E vai ser esse nosso tempero, gente. Do Copa Lombo, tá? Meus temperos acabaram, eu tô sem tempero. Aí, sábado, o Pedro vai o Ceasa comprar. Porque sábado passado foi feriado, né? O Ceasa tava fechado. Aí, eu fiquei a semana toda sem tempero. E aí, agora, eu vou colocar o sal. Coloquei uma mão cheia pra essa quantidade aqui. E mais um pouquinho. Qualquer coisa, na primeira remessa que fritar, aí a gente dá uma olhada, suprimenta o sal. Se precisar, coloca mais sal. Bom também, gente, é páprica defumada, tá? Você tem a lecrim aí, páprica defumada, vocês coloquem. Limão pepper também, coloque, que fica muito bom. E a páprica defumada, gente, dá um sabor maravilhoso, você não tem noção. É isso, gente. Agora, o resto é com o Chefe Pedrão, porque é ele que vai comandar a chapa, ok? Bom dia, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, aqui tá todo mundo bem, né? Eu tô um pouco gripado, minha voz tá um pouco rouca, mas tá tudo certo. nada que estraga a nossa felicidade, né? Então é isso aí, gente. Olha, eu coloquei aqui, olha, na chapa, tá bem aquecida ela, eu vou achar ela bem quente, tá bom? Aí eu vou fazer o procedimento, vou botar os brifos aqui pra grelhar, ok? Olha o barulhinho. Esse barulhinho que é bom. Tem que abrir bem direitinho o brifo, né? Pra ele não ficar enrolado na chapa. Quando você for servir, tá bem esticadinho, tá bom? Várias vezes já molhei o brifo, né? Pra ele não ficar ressecado, ó. Ele também, ele grelha mais rápido, tá vendo? Rápido dele, você tá no ponto, ó. Aí a cada 5 minutos, você joga o óleo a não deixar ele ressecado, ok? Ó, é meu jeito, ó. Esse aqui tá bom, então você é do mesmo lado. Olha, fica assim dobradinha, aí o que você faz? Aí você corta aqui com as partes alfinadas, aí ela está mais rápido. Ok? Bom, enquanto esses aqui não estão prontos, eu vou preenchendo aqui o espaço que está vago, né? O espaço vago. Porque a fila anda, né? E aí a gente tem, nós temos pressas. Que horário. Aí o pessoal, dando segmento aqui o meu prato aqui, né? Aproveitando aqui esse fundo aqui de chapa, né? Que ela tá bem quentinha, tá moreninha aqui a chapa, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Jogo tudo aqui de novo. Espalho. É isso aí, ó. Tá vendo? Tá sequinho, ó. Tá vendo? Não tem óleo nenhum, ó. Ó que maravilha. Show? Isso aí. Beleza? Agora, ó o truco. É o seguinte, vou pegar essa água aqui, vou jogar aqui para o fundo. O fundo da chapa sair, né? E dar aquele saborzão aqui no bife de lombo, tá bom? De copa lombo, ok? Ó. Não tem um outro de sal nessa água aqui. Olha aí. Não tem um outro de sal nessa água aqui, ó. Agora é só dar aquela lixitura, né? Só pegar aqui no fundo e baixar. Opa, né? Ai, não, bonita. Acho que é lindo. Como é que pode cair? Não pode jogar em cima da carne, tá gente? Joga aqui em cima da chapa, a água desce embaixo da carne, assim, ó. E vem lambendo a chapa, tá ligado? Torou, né? Vai ficar aquele bife morelinho. Morelinho. Não vai ficar branco bife. Bastante cebola, gente. Sem... Sem dó, sem piedade, tá ligado? Ó, ó, ó. Muitas, ó. Ó. Aqui deve ter umas oito cebolas, tá? Média. Ok? Ó. Ó. Não fica com nem, 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 não. Não é delicadeza, não. Aqui é trabalho. Negócio de nem, 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 não. Ó, ó. Isso aqui também, gente. Esse processo aqui, você também pode fazer na frigideira. Não vou fazer só pra vocês, né? Na família. Um domindão assim. Entendeu? A família tá tudo, tá todo mundo reunido, ó. Faz na frigideira. Pega a frigideira grande. Tá pelo menos dois bifinhos, vai perder tempo, né? Tempo. É dinheiro. E pra quem não tem trabalho, não tem chapa, né? Isso aí. Tempo. 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 No caso, pra maioria das pessoas não tem chapa. Pra quem não trabalha com isso, não tem chapa. Então, pega aquela frigideirinha lá, velhinha lá, e faz isso aqui. Não, quem tá começando a trabalhar com isso, não tem chapa. Ah, tá. Tempo usar a frigideira. Sim, 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 sim. Isso aí, ó. Aí, ó. O professor, ele tá me enganadinho aqui, tá, gente? Mas eu já sabia. Fechou? Aí, ó. Tá muito bonito. Agora, deixa um pouquinho aqui pra cebola dar aquela murchadinha e depois jogar aqui no tabuleiro. Aí, pessoal, a cebola já murchou, ó. Já tinha até colocado em outro tabuleiro aqui, porque tava muito cheio, pra não mexer. Agora, eu tô mostrando aqui, finalizando aqui, tá bom? Ó. Fechou, né? Maravilha. Cebola murcha, o bife bem bonito. Tem que botar bastante cebola, tá? Tem que botar bastante cebola, tá? A cebola falta aquela água e deixa o bife bem molhadinho. A cebola... A cebola... A cebola... Aí, pessoal, maravilha, né? Show! Gente, vamos montar aqui o nosso lombo. Nosso copa-lombo, não lombo, não. Copa-lombo. Uma colher, ó, dá licença um pouquinho, uma colher de, uma colcha de feijão, duas de caldo, Olha, gente, meu arroz soltinho, meu arroz. Uma colher de arroz. E um pouquinho, tá vendo? Quando é com farofa, gente, eu faço assim, tá vendo? Aí, agora, eu divido aqui entre farofa e macarrão. Porque eu não coloco tudo o arroz, sabe? Eu não encho a marmita de arroz pra depois vir com a farofa, vir com o macarrão. Por quê? A farofa, ela vai ficar seca se você colocar lá em cima do arroz, entendeu? E o macarrão, eu gosto, ela, pô, eu gosto de colocar em cima do feijão também. Então, eu não encho a marmita de arroz. Não tem muito arroz na minha marmita. E tem gente que enche a marmita de arroz, né? Taca arroz na marmita. Quando você abre, só tem arroz. Aí, aqui, ó. A gente coloca o macarrão desse lado aqui, do lado direito. E do lado esquerdo, a gente coloca a farofa. Você tem que ter paciência, porque eu filmo e faço, né? Eu não tenho nenhum cameraman. Então, eu tenho que fazer tudo. Aí, aqui, a gente coloca a farofa. Duas colheres de sopa de farofa. Se sujar a marmita, a gente limpa, tá? Agora, aqui, vai entrar o copa longo e a couve. Agora, a gente, vamos vir aqui com o nosso bife. São dois pedaços, tá? Aí, eu coloco um maiorzinho, um menor. E ficou assim, ó. Agora, a gente vem pra cá, colocar a couve. Olha a couve. A couve ficou verdinha. Já tem um vídeo aí, mostrando como que eu faço a couve, tá? Tem um vídeo da farofa também. Várias farofas. Farofas econômicas, tá, gente? Não precisa de carne, não precisa de nada. Farofas maravilhosas. Tem um vídeo só de farofas aí, meu povo. Olha como que ficou. Essa aqui é a número oito, tá? Custa dezoito reais, gente. E a número sete, custa dezezeis reais. Ficou assim o nosso copa longo. Perfeito, né? A gente vai mexendo aqui, gente, pra misturar bem a cebola. Aí aqui, ó, vai a couve, ó, nesse cantinho aqui. Gente, olha aqui. O nosso copa lombo fazendo sucesso com os fitness, tá, gente? Tudo isso aqui é arroz integral, olha. Aí esse buraquinho aqui é pra colocar farofa. E esses querem pão farofa. Esse aqui pediu mais feijão, um pouquinho arroz integral. Aí esse aqui quer sem farofa, sem farofa. E esse aqui quer só arroz integral, entendeu? E usa acompanhamento, né? Que vai a couve, o bife, né? De copa lombo. Esse aqui, gente, pediu, olha, um pouquinho de feijão. Um pouquinho de arroz integral, um pouquinho de farofa. Esse aqui, a mesma coisa. Esse aqui, ó, é deficiente visual. Aí a gente tem que cortar. Não dá cortadinho a carne. Sem macarrão, sem farofa. E por aí vai. Gente, final de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esquece de deixar o like, de compartilhar. E ativar o sininho. Se inscrever no canal quando for inscrito. E é isso, gente. Beijo. Tchau.